Oi meninas, esse vídeo foi gravado no dia 14 de abril, dia que chegou mais uma aquisição aqui pra nossa casa, nossa cama baú junto com o colchão E aí eu não consegui gravar pra vocês no dia, mas guardei esse videozinho pra mostrar pra vocês a nossa cama nova Demorou, mas chegou, graças a Deus por essa conquista e sei que muitas irão vir ainda Então vamos começar o vídeo, espero que vocês gostem meus amores Oi gente, voltei aqui pra vocês, já faz um tempo que eu comecei a gravar esse vídeo e hoje eu vim dar continuidade, já faz quase um mês E hoje gente, que eu tomei vergonha na cara e vim dar aqui continuidade no vídeo Não tenho desculpa pra dar pra vocês, eu não gravei, então foi essa a desculpa, eu não gravei Eu era pra ter gravado antes, mas não gravei, mas vou gravar agora, vou mostrar pra vocês a cama detalhadamente Porque no vídeo eu não mostrei, né? Quando eu iniciei gravando eu não mostrei em detalhe pra vocês a cama E aí gente, o que eu tenho pra falar pra vocês, a cama, ela não é um material muito bom Não, ela é um material bem, vamos dizer assim, de uma resistência bem fraquinha, vamos dizer assim O material do lado é corino, eu acho que é assim, uma seguidora falou pra mim que era corino o nome E é bom porque ele é tipo um couro assim que ajuda, né? Não pega mofo, mas ele é fraquinho, gente Então já tá amassadinho assim do lado, que isso já me deixou assim um pouco chateada, mas faz parte Pelo preço que a gente pagou nessa base, nesse colchão, dava pra se esperar que não era de uma qualidade muito boa não E o colchão também, ele é um material bem maneirinho, não é um material pesado, né? Então, enfim, gente, são tudo de pouca qualidade, não é negócio chique, não Mas pra mim que tava dormindo no chão, tá bom demais, gente Porque não me adianta comprar coisa cara pra uma casa que eu sofro todo dia, o ano todo, vamos dizer assim, com mofo Então o mofo acaba, então não adianta comprar um negócio caro pro mofo tomar conta e depois ter que jogar fora Como aconteceu o caso do meu sofá, né? Que não foi o mofo, aquele outro lá que eu joguei foi porque tava sujo mesmo Agora a base que eu joguei fora, que era aquela minha antiga, foi por causa de mofo, gente Porque mesmo limpa, ela tava com cheiro terrível de mofo Eu abri assim embaixo pra ver, né? E a madeira tava toda tomada de mofo, então tive que jogar fora Então sem falar demais que eu já tô falando e o telefone não tá nem com essa carga toda Deixa eu logo mostrar a cama aqui pra vocês, depois eu falo o que vai acontecer nesse vídeo Tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês Olha, gente, é esse material aqui É tipo um couro, aqui sujou de alguma coisa, não sei o que caiu aqui, tá meio sujinho Mas é tipo um couro Mas o que eu fiquei chateada Aqui ali, ó, na pontinha Já ficou um pouquinho amassado Eu acho que foi na hora que o rapaz que trouxe Ele pegou assim com força e amassou um pouquinho Tava até outras marcas aqui Mas saiu, gente, não sei como Enfim E aqui é o colchão, ele até que é alto, ó Ele é alto, tá vendo? Ele é isso aqui tudo Mas ele não é um material muito bom, gente Até já tá rasgado aqui Eu não sei como esse negócio rasgou Eu fiquei assim besta Mas pra vocês verem Aqui, gente, ó Tá vendo? Eu não sei como é que isso aconteceu, não Não sei se foi o Taz que passou aqui Quando eu não tava com a capinha de colchão Não sei Mas já tá rasgado aqui, gente Olha Ou se já veio assim E eu não reparei Não sei, gente Se você já tá assim, ó Pra vocês verem Que não é uma coisa de qualidade boa, não Mas enfim Aí Aqui dentro Vou colocar o telefone aqui, gente Na escada Pra eu abrir o baú pra vocês verem Tá Levantei aqui o baú pra vocês verem Já tá cheio de tudo Porque eu já coloquei muitas coisas aqui dentro Muitas coisas que tava lá dentro do guarda-roupa Eu coloquei aqui E essas coisas pretas aqui, gente São sacos de lixo É saco de lixo, mas tava tudo novinho, tá, gente? Limpinho Eu não tinha outro saco pra colocar Então eu coloquei no saco de lixo E aí tá tudo arrumado Coloquei duas caixinhas desumidificadoras Inclusive já tá com bastante água, tá vendo? Não tem nem 15 dias, gente Que eu coloquei essas caixinhas aqui dentro, ó Tá bem cheio Não tá com cheiro de mofo por enquanto Graças a Deus Não tá com cheiro de mofo Aqui embaixo eu coloquei o saco Que veio na cama Na base toda Embaixo tá com plástico E coloquei um monte de coisa aqui, gente Pra dar um esvaziado no guarda-roupa Esse aqui, ó Essa semana já vou ter que comprar e trocar de novo Né? Tá sugando aqui a umidade Mas graças a Deus não tá com cheiro de mofo Que é o que me... Que tava me dando medo Era o cheiro do mofo Por enquanto não tá com cheiro de mofo E aí, gente Depois eu vou comprar na Shopee Uma sacolinha transparente Mas a mais bonitinha, né? Pra não ficar essas coisas assim Tão desorganizadas E aí a base Ela é boazinha de levantar A primeira vez foi bem difícil Mas depois a gente pegou as manhas E aí é bem facilzinho de levantar, gente Agora eu não tenho que falar mal desse baú não, gente Só não gostei muito do tecido aqui Porque ele fica... Se você pressionar ele, tipo, fica marcado Mas fora isso Ele é bom O colchão que eu achei assim Que ficou muito a desejar Porque ele é muito fraquinho Mas tá bom, né, gente? Pra mim que tava dormindo no chão Graças a Deus Porque agora eu tenho uma cama E aonde guardar as cores que eu não tinha Tá tudo aí dentro, jogado Pronto, gente E agora o que eu vou fazer? O Jean comprou uma tinta branca É... O Jean passou massa aqui Não era nem que tava precisando, não Era porque o Thales pintou Riscou, na verdade Ele foi e passou massa Passou massa nessa parede Passou massa aqui E eu quero que ele passe massa aqui Pra tirar essa marca Porque o rapaz Que veio da casa pra gente Falou que isso aqui ia ser um banheiro Aí o rapaz abriu a porta Acabou que não deu certo Pra ser um banheiro Mas abriu uma porta aqui E ficou assim, sabe? Aí eu quero passar uma massa corrida Pra depois a gente pintar E aqui no canto, gente, ó Vocês tão vendo que tá uma parte bem branca Eu tinha descascado Não sei se eu mostrei pra vocês em vídeo Eu não sei quem me acompanha no Instagram Sabe o que eu tô falando Mas tava começando a descascar Aí eu terminei descascando a parede Né? Terminei Já tava querendo descascar Eu fui lá, descasquei Enfim Aí o Jean passou massa corrida aqui E aí eu vou pintar Pra ficar tudo uma coisinha uniforme Vou pintar esse lado E esse lado E vou pintar na sala também Vou mostrar pra vocês Gente, e a casa tá bagunçada Né? Eu cheguei da academia agora há pouco Não sei se vocês sabem Mas eu tô Voltei pra academia Tô aqui com o shortinho assim Um pouquinho curto Mas eu vou já trocar, tá, gente? Vou já trocar Não vou colocar o short aqui, não E aí eu voltei pra academia E a casa tá bem bagunçada Eu preciso organizar tudo Mas enfim, gente Enfim Uma coisa de cada vez Olha aqui A rede cheia de roupa limpa Essa aqui tudo é roupa limpa Que eu preciso dobrar E aí, gente Eu também quero pintar Essa parede aqui Que o Jean não passou massa corrida Mas tá bem amareladinha Tá vendo? Uma roupa minha aqui Não era pra estar aqui no chão Mas enfim Quero passar A tinta aqui Pra tirar esse amarelado Aqui desse lado também Eu preciso pintar Que o Jean passou massa corrida E eu vou pintar aqui também Porque tá arriscado Porque o Thales riscou Tá vendo, gente? Tá bem sujinha a parede, ó Sujo De riscado De sujeira mesmo Aqui também Enfim Aí a tinta Essa aqui, gente Eu não conhecia essa tinta Tinta acrílica Na cor branca, né? Cor branco Vou pintar aqui Com essa tinta E aí, aproveitando Que eu tô aqui na cozinha Deixa eu mostrar pra vocês Umas coisas que o Jean Comprou no mercado Agora pouco Um assofrute Ele comprou esse temperinho Comprou ovos Comprou mais uma tampa, né? Pra colocar ali novamente Porque eu já perdi as contas De quantas tampas A gente já comprou Pra colocar ali A gente tira e coloca em outro lugar E ali fica sem fim Ó, gente Vou mostrar pra vocês O que eu tô falando Não tô mostrando, né? Tá sem tampa Aí eu vou já colocar Aí ele comprou Banana, laranja Cenoura Alho Abacate Coentro Cebolinha Maçã E tomate Eu já comi uma maçã Porque eu não vou almoçar Hoje pelo jeito Então Ah, gente Também comprou Esse papel higiênico E comprou um suco Que já tá na geladeira É, comprei em semana, né, gente? Já que eu não fiz a minha Se comprou do mês ainda Então ele comprou Só umas coisinhas pra semana E é isso, gente Vou aqui começar A preparar a tinta Enquanto isso Vou deixar o meu telefone carregando Que eu vou gravar pra vocês Como eu falei pra vocês A casa tá toda desorganizada Vocês não foquem nisso, tá, gente? Vocês não foquem nisso O foco hoje vai ser Eu pintar essas paredes aqui E aí vou dando um jeitinho Nos outros vídeos Eu faço uma faixinha Do jeito que vocês amam Tá bom? Mais uma coisa de cada vez É, eu também fiquei um pouco Sem gravar Porque eu deixei a casa Um pouco de lado Eu confesso Deixei a casa um pouco de lado E a casa tá bem virada Porque, gente Tem bastante roupa pra dobrar E é um serviço assim Que eu não gosto Aqui na Cômodo do Taurus Eu tirei umas roupas Limpei, né? Então eu preciso colocar A tabuazinha e guardar Então tá aqui Esse aqui já tava bem arrumadinho, gente Aí eu começo a mexer Mexer Aí bagunça Enfim, ó Peleja Então isso aqui tudo é limpo Tenho que dobrar de novo, né? E guardar Ali também é roupa limpa Porque aquele baldezinho ali É, aquele cesto Eu ganhei da minha cunhada E aí eu lavei ele Pra colocar roupa limpa Né? Porque tinha dois cestos Com roupa suja Eu falei, ué Aí quando eu quero roupa Botar roupa limpa Não tem onde bote Tem que colocar em cima da cama Tem que colocar em cima das coisas Enfim Aí ali é roupa limpa Tem que dobrar, gente E dentro da rede também É roupa limpa também, gente Olha, é muita roupa Jesus Ah, e só pra concluir aqui, gente O Jean desligou ali a luz É Eu coloquei o sofá aqui Do lado de lá Provisoriamente Pra gente ter aqui, ó Um espaço Pra balançar a rede Tá vendo? Pra ter mais espaço Porque o Thales Às vezes ele quer ficar aqui Na rede comigo Balançando e ouvindo louvor Aí eu fui provisoriamente Coloquei o sofá ali De cantinho, gente E tá bagunçado Porque o Thales estava ali em cima Enfim, não refarei na bagunça, não Eu não sou 그래도 Porras, não refarei na bagunça E assim Ele foi Legenda Adriana Zanotto 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 E aí eu vou ter que esperar secar tudo pra depois passar uma segunda mão. Não sei se vou fazer isso hoje, gente, mas tô só falando pra vocês. Aí pintei ali também que ele passou massa corrida, tirei todas as tampinhas pra não sujar de tinta. E vocês viram que aqui eu comecei pro primeiro, né? Ó, gente, deve estar marcado aqui de caneta, enfim, mas eu acho que na segunda mão sai essas marquinhas aí. E já tô aqui na sala também pintando. Já pintei aqui essa parede que o Thales riscou, vocês tão vendo que tá bem marcado. Acabei de pintar, vou esperar secar, né? E aí se eu ver se eu ver que precisa da outra mão, eu dou. Com certeza vai precisar da outra mão. Aí eu vou passar de novo. Aí pintei por aqui, por essa esquina que tá tudo suja. Tá bem amarelado, tá vendo? Mas já passei tinta, gente. Porque ela tá amolhada a tinta e parece que não dá efeito não. Vai dar efeito na ela secar. E é isso aí, agora eu vou pintar essa parede aqui, ó. Essa parede, ela tá bem suja. Eu vou pintar ela de cima a baixo, porque é salão, né, gente? Eu quero que ela fique uniformezinha. Vou pintar aqui tudo. Tá bem suja, principalmente aqui embaixo. Olha aqui. Tá horrível, né? Aí coloquei o sofá aqui, por aí pra cá, o Thales tava deitado. Mas é isso, tá uma peleja pra ele dormir. Já dei uns carão aqui nele que ele tava aprontando. Aí preciso empurrar mais o sofá pra não pingar, né? Deus me livre, pingar a tinta no sofá. O bicho não tá sujo, eu preciso limpar. Tá bem sujinho ele. E é isso, gente. Sem falação, porque o telefone aqui é pra um descarrego. Então deixa eu continuar aqui na peleja. Do you do, do you do to me? Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you? My heart's more than a toy. Please go easy on me, baby. Send message after message. Forward my calls. Next day you'll hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know, I wouldn't do that too. Uma causa pra vocês verem esse céu lindo, gente. Na câmera não dá pra ver muito bem, mas ele tá bem rosinha, a coisinha mais linda. Grandeza de grava, gente. Que pintura maravilhosa. Tá gostoso? Tá, mãe? Então vai lá tomar sua vitamina. Fiz aqui, gente, a vitamina de banana, porque eu não sei. Então eu tô, né? Morrendo de fome. E o Thaís também tá ali tomando a dele, que eu vou já colocar ele pra dormir. E aí, gente, eu já tomei um banho. Eu não molhei o cabelo, tá bem assanhado. Vocês não reparam, tá? Molhei aqui a cabeça, mas não reparei que ficou suja aqui. Mas na pele eu consegui limpar tudo, gente. Tava toda suja. A tinta na pele é só passar uma aguinha e enfergar assim que sai rapidinho. Fiquei besta, porque eu já pintei a casa com outras tintas e demorava que só pra sair, gente. Demorava horrores. Essa não. Rapidinho saiu. Então é um ponto positivo pra ela, né? E aí, gente, eu já adiantei aqui bastante coisa. O telefone já tá rapidinho pra carregar. Porque puxa muito a bateria quando eu começo a gravar. A gente vai embora rapidinho a bateria do telefone. Então, já tomei um banho. Já fiz a vitamina, vou tomar junto com o Thalinhos. Ele já tá tomando, na verdade. E eu já avisei o Jean que a tinta tá só um pinhinho. Ele vai ter que comprar uma outra, né? Não sei quando ele vai comprar. Mas quando ele comprar, a gente dá a segunda mão. E aí, gente, eu vou deixar o telefone carregando. Vou colocar o Thales pra dormir assim que ele terminar de tomar a vitamina dele. E mais tarde eu apareço por aqui. A casa tá bem bagunçada, bem desorganizada. Mas o foco do vídeo hoje não é limpar a casa, não. É mais mostrar pra vocês a pintura. Quis mostrar a cama também. E talvez mais tarde eu mostre limpando alguma coisinha. Ou se eu limpar, eu mostro pra vocês como ficou depois. Mas é isso, gente. Vai ter vídeo de faxina, porque eu sei que vocês gostam. Não coloquei aqui a tampinha ainda. Tá sem tampa. Mas vou colocar. Então deixa eu cuidar aqui. Logo mais eu apareço. Temos realidade por aqui, gente. Tá bem desorganizado. Mas já comecei aqui na limpeza. Já comecei tirando toda a tinta do chão. Passando pano. E eu vou deixar essa casa bem arrumadinha. Vocês vão ver no final do vídeo. Ainda tá bem bagunçado. Mas tô pintando. Então é assim mesmo, gente. Logo vai ter tudo arrumadinho. O Jean passou no mercado e comprou umas coisinhas que tava precisando. Gente, olha que o Jean me aparece, gente. Trouxe pra mim aqui o meu presente do dia das mães adiantado. Ele ia fazer uma surpresa pra mim. Mas eu e o Fales estragou a surpresa dele. Ele chegou com as compras, gente. E aí ele desceu assim, sabe? Abriu o portão e foi embora. E nem me avisou nada. Aí eu fiquei assim, oxe, isso não foi pra onde? Aí o Thales também começou a chorar atrás dele. Aí eu troquei de roupa. Já ia saindo pra ver o que tinha acontecido, né? Porque a pessoa fez logo bobagem. Aí lá vinha ele subindo, gente. Ficou essa câmera aqui cheia de coisinha gostosa. Ele ia me fazer uma surpresa, né? Só que eu e o Thales estragou. E o Thales tá aqui. Quero pegar o coração todo puxo, gente. Deixa eu tirar uma foto pra colocar aqui o capo. E eu amei, gente. Olha essa câmera mais linda. Você é tudo pra mim. E aqui tem o nome. Mãe. Cheio de gostosuras. Amei, amei. Já chegou e acabou que eu me perdi aqui no vídeo. Que eu já ia gravar pra vocês. Umas compras que ele trouxe no mercado. Que eu pedi pra ele passar no mercado e trazer algumas coisas, gente. Porque a geladeira e o armário já estavam pedindo socorro. Então eu falei assim. Amor, traz algumas coisinhas. Porque não tem como esperar até quinta-feira, não, gente. Hoje é segunda-feira ainda, né? Então tem quatro dias até lá ainda. E aí ele trouxe já algumas coisas. No caso, eu trouxe a metade das compras. Vou mostrar pra vocês logo, gente. Porque se eu não mostrar, vai ficar meio bagunçado. Vou mostrar um pouco agora. E aí eu vou ter que... Não tem como eu guardar pra mostrar na quinta-feira. Então eu vou logo mostrar tudo pra vocês aqui, né? E quando eu for fazer minhas compras, eu gravo pra vocês qualquer coisa. Eu faço um vlog. Não sei o que eu faço. Mas eu faço um vídeo aí diferente pra não ficar curto, né? O vídeo. Já que ele já trouxe bastante coisa do mercado. Então deixa eu aqui arrumar aqui no armário. E vou mostrar pra vocês. E aí, gente. O Gento fez aquela surpresa lá pra mim, né? Que trouxe aquelas coisas lá pra mim. Que eu... Ele ia fazer uma surpresa. Só que eu acabei estragando tudo a surpresa. Porque eu fui abrir o portão e vi. Enfim. Mas fiquei super feliz. Meu presente do Dia das Mães já foi garantido. Eu sou super feliz. E é isso. Então deixa eu aqui organizar e já eu mostro pra vocês as coisas arrumadas. Olha, gente. As coisas que ele trouxe hoje. Ele comprou um Nescau. Manteiga. Esse Neshton aqui. Óleo. Aí comprou dois pacotes de açúcar. E dois pacotes de café. Aqui embaixo tem dois pacotes de cuscuz. E um leite em pó. Aí comprou alguns biscoitos aqui recheados. Duas mortandelas. Aqui embaixo tem um Rap 10. Essa farinha lá que tem aqui também. Isso aqui a gente compra. A gente só faz vitamina. Tanto pra mim que tá. Os gêneros também são. Mas é mais raro. Mas eu e o Tales. Rap 10. Mas de outra dica. Que agora na igreja vai ter plantinha lá na igreja. Então eu vou levar pra fazer. Pra vender lá na igreja. Pra arrecadar dinheiro pra casa dos jovens. Aí aqui tem biscoito doce. Três biscoitinhos desse aqui. Totalinho. Esse que é lanchinho da tarde, né? E clube social. Que ele tá comendo muito bem. Então a gente sempre tá comprando agora pra ele. Esse biscoitinho aqui maisena. Creme crack. Na verdade não é maisena. É creme crack. Maisena é o de baixo. Um creme crack. E dois maisena. Aí de mistura ele comprou apenas. Esse frango aqui. Filezinho de frango. E essa. Esse negócio aqui. Carne de hambúrguer. Aí um lenço. E uma fraldinha pro Tales. Nós estamos sempre comprando essa aqui da creme. Ou então da firma da Mônica. Estamos comprando agora de uma qualidadezinha mais. Inferior. Porque tô querendo desfraudar o Tales. Aí gilete. Dois sabonetes pro Tales. E um sabão em pó. Pra lavar a roupa da gente. Então por enquanto foi isso aqui. De manhãzinha vocês viram que ele trouxe papel higiênico. E algumas coisinhas. Que eu nem lembro mais o que foi, gente. Então já foi aqui a metade das compras do mês. Falta grosso, né? Falta trazer mais açúcar. Mais cuscuz. Aí macarrão, feijão, arroz. Essas coisas. E mais mistura. E detergente. Enfim, gente. Falta bastante coisa. Não vou ficar falando não. Não vou deixar o vídeo maior do que já tá. E aí que eu não for gravar agora a próxima semana. Eu já mostro pra vocês o restante das coisas. Então metade da compra. Check. Ah, gente. Gente, que eu esqueça. Deu esse valor aqui. Ó, 338,29 centavos. Essas compras aqui. Eu achei caro. Porque não vem nada de grosso, né? Mas é isso, gente. Faz parte. Gente. Sala já tá varrida. Eu já passei pano. O chão tá bem brilhosinho. Aí o solta vai ficar aqui provisoriamente, né? Porque eu pintei essa parede. Pintei aquela ali também. Então eu deixei aqui por enquanto. Deu certinho, gente. Na parede, ó. Aí varri ali fora. Deu um jeito aqui mais ou menos, né? Varri aqui. A gente trouxe algumas lâmpadas pra colocar que tá... Em algum lugar tá sem lâmpada. E aí ele vai colocar já já. Aqui, gente, tá meio molhado. Ele passou mais uma tinta aqui. Que ficou meio escuro, né? Lembrando que eu passei só uma mão de tinta. Tem que passar uma segunda. Mas já achei que deu uma boa embranquecida na parede. Tava bem suja. Talvez no próximo vídeo vocês vão ver como ela ficou mais branquinha. Porque como tá molhado ali ainda, né? Aí aqui tava marcado, ó. Ficou bem limpinha também. Aqui no quarto eu varri tudo. Passei pano. Jean trocou isso aqui. Colocou um novo. Aí eu tirei a comida daqui. Os lençóis entram dobrados. Tirei alguns pra lavar, né? Aqueles que eu tava cobrindo a cama e o sofá eu botei pra lavar. Essa capa de colchão eu botei hoje. Então eu não vou trocar porque tá limpa. A parede ficou branquinha, gente. Eu pintei só daqui pra baixo, né? Depois tem que comprar uma outra tinta pra pintar o resto da parede. E tá tudo limpinho. As roupinhas eu dobrei aqui. Não dobrei bem dobrada, não. Mas dobrei, gente. Já pode colocar ali embaixo. E esse ventilador eu preciso lavar aqui. Ele tá bem sujo. Jean passou mais tinta aqui também, ó. Aqui, aqui no canto. E é isso, gente. Só esperar secar. Ó, tá bem? Tá molhado aqui? Ele passou. Passou aqui. E é isso. Então, pelo menos o quarto tamanho era do que tava. Que tava bem sujo, né? Tava varridinha, passando o pano. A minha cozinha, gente. Eu varri, mas falta varrir de novo. Mas é isso. Por hoje é isso. Eu tô bem cansada. E aí, como eu falei, gente. Dobrei aquele monte de roupa. Ficou só aquele restinho no cesto pra dobrar amanhã. Porque eu tenho um pavor, pavor a dobrar roupa. Eu não gosto de dobrar roupa. Eu junto. Não sei porque eu deixo de juntar. Mas por esses dias eu tava bem assim. Deixando a minha casa de canto, sabe? Em casa eu tava bem desorganizada. Eu sei que isso não é certo, gente. Porque às vezes você se estressa limpando a casa, né? Mas aí você deixa juntar. Aí fica muita bagunça. E aí, quando você vai limpar, demora mais do que devia. Porque tem muita coisa acumulada pra arrumar. Mas é isso, gente. Jean chegou. Ele já deu umas demãozinhas aí em algum lugar. Temos que comprar uma outra tinta pra passar mais uma demão, né? Aqui nessa parede que ficou meio amarcada um pouquinho. Porque eu passei só uma mão, né? E não passei lá essas coisas, não. Mas é isso. Aos poucos vai dando certo, gente. Tem umas coisas aí pra acontecer. Em breve vocês vão ficar sabendo, né? Eu quero comprar algumas decoraçãozinhas pra casa. Enfim, algumas coisinhas. Eu até falei no início do vídeo que eu ia falar pra vocês. Mas depois eu falo porque esse vídeo já tá muito grande. Se eu começar a falar aqui que eu gosto de falar. Esse vídeo vai ficar imenso. Então, gente, eu vou estar finalizando agora. Porque tô com fome, preciso me alimentar, né? Que hoje eu não almocei. Então, tô precisando comer. Jean trouxe almoço do trabalho. Então, a gente vai jantar, no caso. E aí, eu vou editar e postar esse vídeo pra vocês amanhã. E no decorrer dos vídeos, eu vou atualizando vocês mais, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Desculpa aí pela demora de conteúdo. E até o próximo vídeo.